Olha minha gente, a chuvinha boa que tá vindo ali. O alto ali dava pra ver, né? Diz o Carlos que essa chuva tá vindo pra cá. Daqui a pouco vocês vão refeixar aí de chuva. Bora ver. Não sei se vai chegar forte que nem tá aí pra baixo, né? Mas tomara que queira. Vamos ver. Olha, são exatamente agora 3h43, tá? Vamos ver se ele vai tá certo. Olha, a lavoura tá murchando um pouquinho. Ó, por causa que é assim. Tá chovendo, mas não é muito forte, né? E essa lavoura, ela precisa de uma chuva boa mesmo, pra molhar bem. Por causa que ela fechou a terra. Aí se não chover bem... Não molha muito, né? Aí não molha. Só molha forte. Sim, meu chão. Aí não pega água mais. Se chover mesmo, ou já é pro lado do posto, como tá lá embaixo. Olha lá, minha gente, o posto tá ali, tá vendo? Tá vindo agora pro lado certo. Então, aí se der uma chuva boa, eu vim mostrar aqui como que a lavoura ficou, né? Mas assim, eu não fico bem na... Na manhã, né? Mais ou menos? Batatinha. Ela tá aí, velho. Hum... Vai dar manhã pequeno. Gente, olha só, minha gente. Quatro horas da tarde aí. Ele falou que a chuva ia vir boa, né? As previsões estavam marcando, minha minha gente. Olha, quatro horas agora, viu? Pontualmente. Incrível como a previsão deu certo. Ele tava olhando de olho na previsão do tempo, só que... Ao mesmo tempo, ele tava dando uma olhadinha no céu, né? Às vezes a previsão não dá certo, não. Às vezes é mais o... A gente mesmo que olha e calcula, né? Agora molha, minha gente. Agora molha a terrinha, né? O milho tava um pouco murcho. Olha. Aqui não dá pra ver... É... Tá chegando, olha. Já tá... Já tá chegando aqui na cozinha. Normalmente, é boa. Não tem que ir ver. Esse tá igual assim, né? Esse tá igual, mano. Ó, e tá meio ventando também, né? Aí, mano. Pronto, daqui a alguns minutinhos eu volto aqui pra mostrar a... É, minha gente. Olha só como tá aqui o tempo, viu? Daquela hora. Não estiou, não. O lameiro que vai tá a estrada ali na frente. É... Porque, minha gente, essa chuvinha assim é a que mais molha, né? Olha bem. Já, com certeza. É. Ui, caiu um pingo bem cima do celular. Eu não tenho iPhone, não, minha gente. Se molhar, meu filho, já era. Perca o meu celular. E olha só, minha gente. Como amanheceu aqui o dia. Olha a paisagem, minha gente. Que perfeição. Depois eu vou fazer aqui um vídeo, mostrar a lavoura completa pra vocês. Que a partir de amanhã, da manhã por diante, né? Vai tá bem bonita. Bem bonita mesmo. Por conta do... É... Tá chuvinha que deu, né? Aí ela... A cor até muda. Olha que manhã bonita. Pé de bananeira aqui. E ela tá botando banana aí. A última vez, minha gente, foi uma banana. Um cacho daqueles, viu? Mamão. Olha. Hum, tem um maduro ali. Hum. Aí tem um pé de goiaba aqui também, que... Esse pé de goiaba... A roupa do nosso goiaba é bem grande. Só que acabou. Gente, que manhã. Linda, viu? Perfeição. Gente, fica os pinguinhos aqui nessa planta. Só não sei o nome dessa planta. Eu jurava que isso aqui era um pé de macaxeira, minha gente. Macaxeira, mandioca, né? Não sei, cada canto muda ou não. Mas não é. É um tipo de planta. Que... Acho que cresce bastante isso aqui, se não me engano. Olha, é igualzinho o pé de macaxeira. Não é? O índice do sol querendo aparecer. E estamos indo daqui, minha gente, pra festinha na escola. Tô subindo aqui, ó. E apreciando a natureza, né? Festa junina no sítio. Festinha infantil, né? Minha gente, eu confesso que... As festas juninas estão muito mudadas ultimamente. As que eu acho legalzinhas de escola, que permanece a tradição, né? Mas as festas grandes mesmo, confesso que estão bem diferentes, né? Festas comuns, como sempre tem. Um pouquinho fora do contexto junino. Mas tudo bem, né? São cantores muito bons também. Minha gente, eu tô aqui, sentada, né? Na calçada. E tá lá, pode... Lapa de buraco na calça. Eu não tô nem aí, minha gente. Quem nunca, né? É... A calça confortável, eu tô com ela mesmo furada. E já tá vindo outro pé d'água ali, minha gente. É... O pessoal tá um chacho de feijão, né? Era até fantástico hoje. Mas às vezes nem dá, né? Com a chuva pegando. Até que hoje não choveu tanto, né? Mas ontem, minha gente, foi a tarde, assim. De manhã não tava nem parecendo que ia chover. Agora, à tarde, arrochou a chuva, viu? O lado do posto, alto da serra, disse que choveu bastante também. E aí, minha gente, eu peço aqui. Quem, por acaso, mora em alguns sítios aqui de Paraná, mas independente do sítio, pode ser até de fora. E quiser mandar algum registro de chuva, pra eu postar, assim, no vídeo curto mesmo, no short, não sei. Ou aqui no vídeo grande mesmo. Você me manda, tá bom? Que aí eu coloco seu nome, né? Eu digo, olha, um vídeo de tal lugar registrado por fulano. Ou então, se você não quiser que eu coloque seu nome, né? Eu só falo de um dia, coisas do tipo. E aí, posto aqui, né? E como mandar, minha gente? Olha, pode mandar nas minhas redes sociais. Tem o Instagram lá de desenhas, né? Que pode mandar lá. Caso você não queira mandar por lá. Tem o meu Instagram pessoal também, que em breve eu vou estar organizando ele direitinho pra começar a divulgar aqui pra vocês. Mas é isso. Meu Instagram vou deixar aí nos comentários. E tô aqui, né, minha gente? Com minha calça maravilhosa. E acho que eu vou estar vindo ali. Acabei de chegar da festinha das crianças, né? O dia da chuva foi ontem, minha gente. E está cheio de embu ali no Cajá. Depois eu mostro pra vocês. Perguntar, né? Se vocês conhecem esse tipo de embu, minha gente. É um embu bem diferente. Mas enfim. Por hoje é só, minha gente. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Cheguei esse cabelo arrepiado. E acho que amanhã eu vou estar postando o vídeo da quadrilha aqui. Que eu fui, né? Acabei de ir na escolinha. Aí eu posto pra vocês aqui. E então se inscrevam pra você não perder nenhum vídeo. Não se esqueça daquele like. E até o próximo vídeo. Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente!